Pessoalizar os dados da Covid-19 aqui na Paraíba, porque o último boletim que foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde mostrou esse total aí de casos confirmados. 7.823 casos confirmados. Foram 315 em 24 horas. Se a gente observar esses 315 isoladamente, é uma notícia boa, porque nos últimos dias praticamente os números estavam praticamente o dobro em 24 horas. Mais de 600 casos em 24 horas. Então nesse domingo houve uma redução. A gente ainda não sabe o motivo dessa redução. Se é por conta de testagem, se é porque realmente a incidência da doença diminuiu. A gente precisa observar e ainda conversar com o secretário para analisar bem esse dado, essa informação. A doença está presente em 178 cidades da Paraíba. Nós temos 223 municípios, então falta muito pouco, infelizmente, para que esse vírus chegue completamente em toda a Paraíba. A Secretaria de Saúde também informou que ontem apenas 48,6% da população seguiu a recomendação de isolamento social. Olha aqui o mapa. Olha aqui o mapa. Esse é o mapa do coronavírus aqui na Paraíba. Olha só, praticamente todo o estado, né? De leste a oeste, de ponta a ponta, a gente percebe a contaminação. Aí a gente vê que algumas cidades aqui estão preservadas, algumas poucas aqui, ó. Faltam apenas 45 cidades, né? Isso é muito preocupante. Enquanto isso, o isolamento social, segundo a secretaria, não foi nem de 50%, enquanto que o ideal seria de 70%. E eu estou falando de um dia de domingo. Já temos 272 pessoas mortas aqui na Paraíba em decorrência da Covid-19. E foram 14 mortes nas últimas 24 horas. Então, cada vida importa. Porque quando a gente olha esse total aí e observa que mais de 22 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência da doença, algumas pessoas podem dizer, mas é pouco carinho. Não, gente. Cada vida importa. E se a gente for olhar de forma nacional, o Brasil já é o segundo país no mundo com mais casos de mortes com relação à Covid-19. Então, a situação é muito preocupante de verdade. E uma das vítimas da Covid-19 aqui na Paraíba foi uma mulher grávida de apenas 24 anos. A gente tem a foto dela. A Joyce Rodrigues era assistente social, morava em Tibiri, em Santa Rita. Começou a apresentar os primeiros sintomas da doença no início do mês. Aí teve que ficar internada, foi internada às pressas. Teve uma piora no quadro de saúde. Precisou ficar entubada por 10 dias. Mas na noite do sábado, ela não resistiu. Teve uma parada cardíaca. Os médicos ainda tentaram salvar o bebê. Fizeram uma cesariana de emergência. Mas, infelizmente, tanto ela quanto o bebê acabaram morrendo. É muito triste. A gente vê aí uma pessoa jovem, 24 anos apenas. Assistente social, ou seja, escolheu como missão cuidar das pessoas que mais precisam. Tinha uma vida inteira pela frente. E o coronavírus levou tudo isso dela. Tirou o bebê dela. Tirou a profissão dela. Tirou a família dela. Tirou tudo o que essa jovem tinha sonhado para a vida dela. É por isso que a gente precisa mostrar aqui que essa doença não está para brincadeira. Para que as pessoas se conscientizem. Não é porque a imprensa gosta de dar notícia ruim. Não é porque notícia ruim dá audiência. Eu acho até que se hoje eu chegasse aqui para vocês e dissesse uma notícia boa com relação a essa doença, seria bem melhor para quem está me assistindo. Mas, infelizmente, eu tenho que trazer o que está acontecendo. E o que está acontecendo é isso. Uma menina linda, jovem, grávida, assistente social, perdeu a vida por conta do coronavírus. E quando eu falo isso, é para a gente não relaxar nas medidas de segurança. Não deixe de usar máscara, não deixe de usar o álcool em gel, não deixe de lavar as mãos, não deixe de se manter distante das pessoas. É o que o momento exige para agora. E a situação no nosso país é muito difícil. E a Paraíba não está diferente. Os números estão crescendo rápido e a gente precisa acompanhar tudo de perto. Uma outra vítima do coronavírus...